Oi papai O que que eu tô fazendo? Tá suado? Hã? Passeando? Trabalhando? E aí pai? Tá um jogo Você tá bem? Tô Tô fazendo mais E aí vai que a minha mãe vai comprar o Tô lá do Power Rangers 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 É... Fala pai, fala papai Tô lá do Power Rangers 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 É o seu celular falando do seu trabalho do Mendez Pode Mãe, fala com meu pai Tá bom, obrigada, tá meu filho? Tá nada